Fala senhores, tudo beleza? Aqui é seu amigo Philosopher Gamer, continuando de onde nós paramos. Se vocês perceberem, as cores estão bem mais bonitas. Já vou explicar o porquê. Vamos pegar nosso... Não, esse aqui é o Nitro, Magical Nitro Gas. Eu posso correr, mas eu não posso pular. E não posso tomar nenhum dano no trajeto. Esse é o trajeto mais difícil, tá? Então vou manter esse vídeo nesse trajeto aqui. Vou mostrar mais ou menos pra vocês como é que fica. Que bagulho aqui é louco, Magical. Aqui é louco, Magical. Não posso tomar nenhum dano. Passei! Aqui temos os nossos amigos aqui do canto, ó. Eles vão vir pra cima. Toma! Toma! Tome! 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 Passei! Peguei! Tchau! Não vou ficar moscando aí, não. Sinto muito. Ah! Esqueci que não era pra pular! Porra! 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 Eu esqueço que não é pra pular! Obviamente vocês vão ver isso muitas vezes. Muitas vezes. Bom, começar de novo, né? Aqui a gente pega o nosso... Magical Nitro. Eu esqueço que não é pra pular. Não posso pular. Eu posso correr e tudo, mas... Pular não vai! Não vai! Não vai! Dance! 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 Vamos porra! É isso aí! O nome disso chama-se... Buffering. Quando acontece isso... Ó, tem que vir aqui. Toma! 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 Errou! Eu quero é isso, ó. Power up! Power up! Take it down, shank! Infelizmente, eu não posso pular, senhores. Porque eu me... Explodo! Vai, 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 vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Cara, não vou ficar moscando esse maluco aí, não, velho. Isso é doido? Aí, doideira. Ó, aqui... Aqui o bicho pega. Então, vambora. Aqui. Não! Bullshit! Fucking bitch! É, vocês vão ver isso muitas vezes. Muitas vezes. Essa é a parte complicada desse... Desse jogo. E não adianta... Às vezes o neguinho fala assim... Ah, dá a volta, não sei o que. Não. Não, meu amigo. Aqui, você nem consegue pegar do outro lado isso aqui. Deixa eu ver como é que eu tô de item. Beleza. Passei! Porra! Porra! Errou! Acho que agora ele não vai mesmo me dar power-up. É. Acho que não. Eles querem complicar a minha vida. Facilitar. Facilitar. São coisas da vida. Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Será que eu consigo? Ó, não consigo, ó, tá vendo? Teria que pular ali. Mas eu não vou pular pra pegar aqui. Esse ali é um Purify. Não, é um Tidot. Oh! Shit! Esse cara aí nunca dá nada. Então, não vou ficar... Ah, o meu controle dando bug de novo. Pera aí. Esse controle tá meio... Meio zoadão. Deixa eu ver se agora vai. Aê! Parou, né? Ah! Aqui. Vai, 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 vai. Aê! Aqui eu tô... Putz, passei. 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 Passei, porra! Passei! Yes! Passei! Agora vem o teste de paciência aqui das... Das engrenagens aqui. Pra vocês que estão vendo, assim, cores bonitas e tal. E tá menos granulado lá na frente e tudo mais. Tá mais definido, né? Pois é. Esse cabo que eu tô usando aqui é um cabo Super Vídeo. Ele tem tanto saída normal de vídeo, né? Audio de vídeo. Que é o... RCA, né? E tem a Super Vídeo. Que separa as cores azul, verde, vermelho. Esse ano magenta e... Red, blue, green. Isso. Pô, você já sabe. É RGB, caralho. E eu comprei esse cabo na internet. Mas eu descobri que tinha naquela loja que eu sempre compro meus... Meus itens retrô. É que a pessoa não havia me dito antes. Senão, obviamente, eu comprava lá, né? Por favor. Senhores, eu vou salvar aqui embaixo também. Aqui tá sem inimigo também. Lembrem-se. Não pulem. Não pulem. Tá vendo aqui, ó? Não pulem. Por favor. Não pulem. Não pulem. Senão é boom. 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 Agora tem que saber se os nossos amigos vamps estão lá embaixo. Não. Vambora. Não é muito bom. Cuidado. Don't get hit. Fuck you, bitch. You're not gonna hit me. Consegui passar, galera. Não demorou muito, tá? Beleza. Eu vou até salvar aqui porque eu tô ligado aqui. Aqui é uma expedição forte de sentimentos que afloram pela vida do caboclo. Eu vou até salvar. Fique firme. Não pode deixar isso. Oh, tem uma outra aqui, oh. Então, kiss my ass, bitch. Vou acordar essa criança aqui, daqui a pouco. Esse é o boss da tela, do chefe, né? Esse é o chefe dessa tela. Eu vou acordá-lo daqui a pouco. Primeiro eu vou... Ok, vamos colocar o... Beleza. Magical Nitro aqui. Agora eu posso pular. Eu quero isto. Eu quero... Eu já peguei isso aqui. Nem sei. Pera aí, deixa eu ver. Deixa eu já peguei. Acho eu, né? Não. Por que eu não consigo estrompar isso aqui? Não consigo mais estrompar aquilo. Para quem não conhece o canal, para quem não sabe a respeito disso, eu uso uma placa de vídeo. Uma placa de captura. Chamada... Magica. SD. É... Eye Grabber. Sai, filho da puta! Não me vampiriza! Morra! Sai, vampiro! Beleza. Peguei isso aqui. Peguei isso aqui. Aqui, vamos pegar mais um Mandrágora. Pega a porra do Mandrágora, caralho! E... Beleza. Pegamos o Mandrágora. A gente vem porra aqui. Não vou enfrentar esses fantasmas. Eles podem até me dar alguma coisa, mas... Quem tem, tem medo, né? Deixa eu salvar aqui. Porque agora a gente enfrenta um mestre. Vamos enfrentar esse mestre. Aí vocês vão ver como funciona. Mesmo porque o vídeo ficou muito curto. Eu não esperava passar daquela parte ali tão rápido. E... Aquela partezinha ali é complicada, tá? Ó, com o Mandrágora eu posso pular, tá? Porque o Mandrágora não é um explosivo. O Mandrágora, na verdade, ele é uma espécie de detonador. A gente vai explodir a porra toda. Senhores, pra quem tiver interessado nesse cabo Super Vídeo, ele funciona tanto pra Nintendo 64, quanto pra Super Nintendo ou GameCube. Porque tem a mesma entrada. Eu vou deixar o endereço aqui na barra de descrições. Vocês podem falar com Durval, Ailton ou Sandro. Vocês podem dizer que eu recomendei. Eu vou deixar o endereço aqui. Eles me conhecem como SEGA e não como... Como philosopher gamer. Afinal, eu era muito fanboy da SEGA. E... Vocês podem pedir pra eles... Pra um deles, o cabo, né? Que funciona tanto pra Super Nintendo, quanto pra Nintendo 64 e GameCube. Ok. Vamos liberar o Crystal. O Magic Crystal. Come on, bitch! Let's kick your butt! And then in a couple minutos... What? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É agora! Sai! Sai! Ajeita na bunda, né? Pato! 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 Me matou! Vai que vai tola! Morri! Pato! 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 Oh, bitch. Morre, filho da puta. Errou. Cruzão. Oh, shit. Morri. Nossa, mano, me deu combo. Caralho. Pior que é foda, hein, mano. Passar ele desse jeito aqui. O pior que eu passei da última vez foi tão fácil. Não sei o que está acontecendo. Eu vou cortar, galera, porque senão a gente vai ficar aqui mó cara e não vai resolver nada. Oh, me. Oh, me. Oh, me. Oh, me. Oh, me. Oh. É isso? Caralho. Mano, o bagulho é foda, velho. O bagulho é foda aqui, hein. Deu nem pro cheiro agora. Eu vou demorar um pouco pra passar desse cara aqui. Então, gente, relaxa aí. E curte a diversão, porque o bagulho aqui é louco. Eu adoro esse jogo, cara. Sou louco por esse jogo. Eu vou desculpar. Eu vou demorização. Vamos lá. Eu vou demorização. Uma palestra hoje. Uma palestra hoje... Legal! Uma palestra hoje. Essa palestra... É o correto aí. É... Ah não Pera aí Caralho Eu vou num roast beef Roast chicken Vou usar roast chicken, vai Beleza Porra Fazendo de trouxa então, é isso Foda-se Caralho, mano Pera aí, pera aí, pera aí Agora tô durando mais Certo, firmou Firmou, hein Oh, viado Não Pegou Matou Caralho, bicho Não adianta não Caralho, man Caralho Como é que eu fiz Essa porra agora Pera aí Ae Ativar o O breguetaio E não partir pra porrada Chupa Filho da puta, mano Filho da puta Mudeu que ele já vai atirar mais Aí, ó E tira mó Cota, mano Sai Sai, porra Morri Shit É foda, cara Tá pensando que O bagulho é que é louco, velho O bagulho é que Não tem jeito não Vamos lá, de novo Vai Bora, bora, bora Ô, porra Não, não, não Caralho, mano Já tomei um golpe aqui Especial Dele Você Tá Tá O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?